A qualidade de um professor é um dos fatores mais importantes que tu podes ter na tua vida. O professor é aquela ferramenta que consegue quebrar o ciclo intergeracional de pobreza. Nós sabemos, por exemplo, se tu fizeres um aluno de um contexto desfavorecido numa turma de crianças ricas, ele também vai conseguir servir. Portugal é de facto o país da Europa onde menos gente foi à escola. Em 1981, uma em cada quatro mulheres na população portuguesa não sabia além de escrever. Um bom professor é aquele que consegue que o seu aluno tenha um bom aproveitamento na escola e ter um bom aproveitamento na escola consiga ter uma vida feliz e realizada. A diferença entre o aluno rico e o aluno pobre em Portugal, e nós vimos isto com os anos de PISA, são dois anos de aprendizagem. Os professores não são os donos da escola. A escola não é feita para os professores, a escola é feita para os alunos.